Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre muito bom estar aqui com você, podendo falar de temas variados e também recebendo seu feedback sobre aquilo que conversamos aqui. Adoro quando vocês mandam sugestões de temas, porque isso nos ajuda cada vez mais a falar aquilo que faz sentido pra você, aquilo que te ajuda no dia a dia, trazendo aí muitas vezes transformações e mudanças dessa realidade do dia a dia, tornando a nossa vida melhor. Nós juntos aprendemos muito com tudo que discutimos aqui no Cabeça Pra Cima e também ao longo da programação da rede Boas Novas de Televisão. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco, pelo seu feedback e também pelos seus puxões de orelha de vez em quando. Muito bom e nós somos gratos a Deus por estarmos aqui, podendo abençoar a sua vida. E o nosso registro diário, embora todos vocês já saibam, mas é que nós não trabalhamos aqui sozinhos. Além de toda a nossa equipe, mais próxima da rede Boas Novas de Televisão, nós temos você, querido Semeador de Boas Novas, que nos ajuda em oração e financeiramente para que nós possamos estar 24 horas por dia no ar, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Que o Senhor te retribua pela tua decisão, pela tua persistência em semear no reino de Deus, levando a palavra dele, o amor dele a todo mundo, como ele mesmo nos ordenou. Juntos, você e a rede Boas Novas, cumprimos o ídio de Jesus. Muitíssimo obrigada a todos vocês, que o Senhor abençoe, guarde, que ele atenda aos desejos do coração de cada um de vocês e lhes traga graça e misericórdia todos os dias. Essa é a mesma oração que fazemos para todos vocês, que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima. Gente, no programa de hoje nós vamos voltar a falar de um tema super interessante, porque todos nós sabemos que a Bíblia é, sem dúvida alguma, o livro mais vendido e também o mais lido de toda a história da humanidade. Ninguém nem sequer discute mais essa questão e faz todo sentido que ele seja assim. Afinal de contas, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos transmite essa palavra de uma forma muito extraordinária e através dos mais diferentes estilos, fazendo com que a gente possa transitar por ela de uma forma até mesmo lúdica. Afinal de contas, a Bíblia tem história, romance, suspense, tem muita filosofia e vamos combinar que ela tem muitas, muitas curiosidades, não é mesmo? E é isso aí, você pediu. E no Cabeça Pra Cima de hoje a gente volta a conversar sobre curiosidades bíblicas. Começamos com nossa informativa. A Bíblia é um dos livros mais famosos do mundo e contém verdades significativas para os cristãos e até mesmo para outras religiões e crenças. Muitas pessoas já leram o livro sagrado por completo, mas é bem provável que algumas dúvidas e curiosidades ainda rondam os seus leitores. Por exemplo, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo e é o mais traduzido e vendido do planeta. Segundo estatísticas mais recentes, o livro já foi traduzido para 2.900 línguas e dialetos. Considerando somente o Brasil, foram mais de 7 milhões e meio de volumes impressos pela Sociedade Bíblica do Brasil, que publica as versões evangélicas. É isso aí, né? Acho que além de ser o livro mais vendido, o livro mais lido, talvez seja o livro que tenha também o maior número de, vamos chamar assim, versões e formas de ser escrito. Hoje a gente tem Bíblia para homens, mulheres, crianças, linguagem de hoje, uma Bíblia com linguagem mais coloquial, temos as Bíblias de estudo, Bíblias para todo mundo, só não leia a Bíblia quem realmente não quer. E são poucas as pessoas que não querem, porque é uma delícia. A gente sempre que lê, pode ter uma interpretação diferenciada, não é nem diferenciada, é uma nova interpretação, uma nova mensagem, uma nova edificação. Hoje a gente vai conversar sobre curiosidades bíblicas, aquelas historinhas que a gente muitas vezes pensa de um jeito e que na verdade a gente começa a ver. Já vimos aqui que as interpretações podem ser tão outras, né? E a gente estava vendo. Quem gosta de dormir muito, fica aí ligado, né? Porque, olha, parece que a Bíblia diz lá que se você dorme muito, você vai perdendo aí seu tempo. E se você é preguiçoso, você vai ficar pobre, amigo. Vai ficar pobre. Olha, isso está na Bíblia, é uma curiosidade que a gente vai checar aqui com os nossos especialistas. Tenho o prazer de receber aqui hoje o Brian Kibuka. Vocês já o conhecem, pastor e professor. Sempre muito bom ter você aqui. O prazer é tudo meu. Falar sobre a Bíblia mais uma vez. Isso aí. É o prazer que tenho. E é sempre muito bom estar aqui. Espero que possamos contribuir para ajudar os nossos espectadores a entenderem melhor os textos bíblicos, né? Esse é o nosso papel. Queremos cumpri-lo bem. Verdade. Até porque a gente tem uma tendência a interpretar do nosso jeito, né? Sim. Interpretar do nosso jeito. E a gente já tem entendido aqui a importância de se entender contexto, de se entender o significado, o que aquela mensagem, né? Aquilo que está escrito ali, está trazendo de verdadeira mensagem para a gente, né? Tenho certeza que você vai contribuir como sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Também conosco hoje, gente, o Leonardo Andrades. Leonardo é especialista em línguas originais da Bíblia e também é diretor e fundador do Instituto Teológico Logos e Tel. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar nesse programa tão bem visto. Eu estava lembrando que, por muitas vezes, achei esse programa. E um dia, foi assim, eu tenho um desejo de estar ali. Hoje estou aqui para falar da coisa que mais edifica e mais transforma e muda, né? O ser humano, que é a palavra de Deus. E melhor ainda, dentro do contexto, dentro da língua original, dentro daquela probabilidade da extensão de mistérios que pode ser revelado através da Bíblia Sagrada. É verdade, é verdade, né? E é mesmo impressionante, porque a gente diz, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Você lê, sempre fica alguma coisa, né? Sempre fica e ali a semente é lançada, né? A semente é lançada. Agora, gente, quero dizer uma coisa para vocês. O Leonardo foi a pessoa que deu ideia para a gente de fazer o Curiosidades Bíblicas, viu? Ele acompanhando lá e aí ele mandou uma sugestão de tema, né? Ele diz assim, que tal falar sobre isso? E aí a gente começou a ver com ele, né? A possibilidade dele vir, dele vir. E ele não conseguia vir, a gente disse, não, mas a gente tem que falar sobre esse tema. E aí encontramos nossos outros especialistas que vocês já têm acompanhado aqui. E estão aqui falando, né? Já o terceiro programa sobre Curiosidades Bíblicas. E quem tem nos acompanhado nessa trajetória também, o Emerson Rocha, que está aqui com a gente hoje, biblista, mestre em letras clássicas, como o grego. E ele é da Casa de Oração de Guapimirim e Teresópolis. E também é diretor do Instituto Bíblico Bereia. Eu acho que eu misturei aí, não foi essa sua apresentação? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Está certo? Você é lá da Casa de Oração de Guapimirim e Teresópolis. E é também diretor do Instituto Bíblico Bereia. Muito bom. Muito bom ter você aqui sempre. O prazer é meu. É muito bom participar com os amigos e contribuir para ler melhor cada dia as escrituras. Nós cremos que ela é a palavra de Deus e há uma riqueza de ensinamentos nela e que a gente precisa acessar o tempo todo e a vida toda. E não é apenas uma informação que enche o intelecto, mas é a palavra que muda a vida. Então, essa é a nossa fé, de que a Bíblia não é apenas informação, mas é mudança de vida. Verdade, verdade. É assim, né? Eu acho que todo crente tinha que ser biblista, não é mesmo? Seria bom. Tinha que ser biblista, né? Acho que na prática é, né? Pelo menos. Depende do tempo que se gasta. Pois é, depende do tempo que se gasta. Acho que tem muita gente que sequer leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Tem muitos que já leram várias vezes, mas é por aí, né? E a gente vai falar de Bíblia aqui hoje, vamos falar das curiosidades bíblicas. Gente, vocês têm noção quantas... Eu estou usando a versão, mas eu sei que não é só a versão. Quantas... De quantas formas diferentes a Bíblia, ela está publicada? Alguém tem noção? Há um critério de tradução quando uma comissão funciona assim. Primeiro, você tem os textos, que são os textos manuscritos da Antiguidade. Esses textos são muitos. Para o Novo Testamento, são mais de 2.500 textos em papiro, em pergaminho. Há muitos fragmentos. No total, são mais de 500 mil variantes. Então, o primeiro trabalho é de editorar esse material. No Antigo Testamento, você tem menos manuscritos, porque os manuscritos são medievais, são do século XI, o Códice de Leningrado, século VIII, século XII, mas encontraram os papiros do Mar Morto, que multiplicou bastante esse número. Então, o primeiro trabalho é do crítico textual, que vai lá e pega esses manuscritos e editora, comparando para estabelecer o que a gente chama de texto crítico. O que é o texto crítico? É o texto que, analisando as variantes, as variações, uma palavra que tem em um e não tem no outro, analisa isso tudo, oferece e propõe um texto e coloca na parte de baixo o que a gente chama de aparato crítico, que é o conjunto de variantes textuais, para que quem lê o aparato crítico possa escolher uma outra leitura. Aí vem o trabalho do tradutor. Isso é publicado. Por exemplo, tem a Greek New Testament, que é da Sociedade Bíblica Unida, e tem a Bíblia Hebraico Estudigartense, que é de Estudigart, na Alemanha. Então, o tradutor pega esse texto e aí ele tem que escolher como ele vai traduzir. Quando ele vai escolher a tradução, ele tem princípios. O princípio da equivalência dinâmica, que é tentar verter as imagens, figuras, os vocábulos, o léxico, a semântica do texto, a estrutura sintática na língua que ele pretende traduzir, inglês, francês, português, alemão, espanhol. Tem Bíblias que são Bíblias que procuram fazer, de alguma maneira, paráfrase, que são essas Bíblias que, na verdade, tentam aplicar para a vida do indivíduo aquele conteúdo. Tem Bíblias que procuram verter, de forma um pouco mais radical, o conteúdo do texto bíblico para uma linguagem mais atualizada. São as Bíblias, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. Tem Bíblias muito, que a gente chama de literalistas. Aquela Bíblia que procura traduzir, até traduz, é uma tradução, mas ela traduz respeitando muito mais a semântica, os princípios semânticos um pouco mais primeiros, né? Porque você tem campos no significado das palavras. Você pode traduzir rei como soberano, como imperador, como governante. Então, a primeira tradução possível. É assim que se procura quando a Bíblia é literal. E tem Bíblias interlineares, que é quando você pega palavra por palavra e traduz de forma tal que o indivíduo vai olhar a palavra no texto grego, hebraico, aramaico, e vai ver a tradução daquela palavra entre as linhas do texto hebraico, aramaico, grego. Então, é difícil para quem pega a Bíblia perceber qual é o critério. Porque, infelizmente, nas edições da Bíblia não se apresenta, na introdução, esses critérios de tradução, porque pensam que as sociedades que publicam isso pensam que o público é um público não especializado e não explica. Como também as Bíblias de estudo, às vezes, não explicam quais são os critérios para a produção dos comentários. Tem uma ideia geral, é a Bíblia da mulher, a Bíblia do líder, seja o que for. Mas qual é a chave de leitura, qual é a teoria linguística que se utilizou para ler o texto original para, assim, comentar aquela tradução. Essas questões todas são questões que um programa como esse permite que a gente possa vir e apresentar isso e até recomendar para quem nos assiste como ele pode comprar uma Bíblia de acordo com o seu propósito. Não quer dizer que a Bíblia é diferente. São propósitos diferentes. É como se você falasse para uma criança, depois falasse para um adolescente, para um jovem, para um adulto e para um ancião. A linguagem vai mudar, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Essa questão, com tantas variações, qual é o risco que se tem de se perder a mensagem original? Aquilo que foi o que efetivamente o Senhor colocou e deixou transcrito para nós. Inclusive, no Novo Testamento, só do Novo Testamento, nós temos mais de 5 mil cópias. Fizeram um estudo, uma pesquisa recentemente e dado 5.600 cópias aproximadamente. Então, são muitas cópias de uma tradução. A primeira tradução foi a Septuaginta, no ano 285 antes de Cristo, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo II, que era uma tradução do hebraico para o grego. E houve essa transformação. E por nós, às vezes, não atentarmos para a cultura, para aquilo que está em... O mistério da própria Bíblia, nós perdemos muito, porque poucas pessoas, elas desconhecem, elas desconhecem totalmente as línguas originais e o nome realmente dos livros. O livro, ele foi traduzido no ano 285, mas o nome não era Gênesis, não era Gênesis, era Bereshit. Primeiro livro, Bereshit. O segundo livro, Shemot. Terceiro livro, Vaikra, Bemidibar e Devarim. Era o 5 primeiro livro. É interessante que dentro da cultura... Era o Pentateuco, de qualquer forma. A própria cultura judaica trabalha em cima dessa tradução, dessa forma linguística, desses 5 livros e todo o compêndio do Tanar. O que é Tanar? Tanar é um acróstico. O T é a Torá, é o N de Nevin e o CH de Ketuvim, que são os escritos, todo o Antigo Testamento. Então, isso vem de uma construção. Por que nós perdemos? Quando nós lemos o texto de Mateus, Matitiarro, né? Mateus capítulo 6, versículo 6, ele está lá. Entra no teu quarto, fecha tua porta e ora. Poucas pessoas sabem a profundidade que tem isso. Porque em Israel, antigamente, na casa, não existia cômodos. E o quarto era na parte superior. Era chamado de aliar. Aliar significa se elevar, subir, erguer. E nesse quarto também era onde recebia, os judeus recebiam pessoas especiais. Pois é, e aí a gente lê um versículo desse, entende o que está sendo colocado, mas quem for, assim, muito rígido, né? E a gente pode dizer, não, não vou usar nenhum, não. Quem for muito rígido vai dizer assim, não, a única oração que pode ser feita, segundo a Bíblia, é a oração que é feita dentro do quarto e trancada. Porque a Bíblia diz assim, daqui a pouco você vai me explicar um pouco mais isso. Eu não tenho tempo agora nem para o Emerson ainda fazer o comentário dele, porque eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto contigo. Tá bom? Vamos lá. Hoje aqui atendendo o seu pedido, né? Falando sobre curiosidades bíblicas. Eu vou voltar aqui com o Emerson, né? Que deixei sem falar no primeiro bloco. Bem, a sua pergunta, né? Sobre a questão da mensagem, até que ponto ela pode ser perdida? Eu acho que a probabilidade é muito grande de se perdê-la, porque a tendência ao anacronismo é muito grande. Ou seja, as pessoas lerem um texto achando que ele foi escrito num sistema democrático brasileiro do século XX, né? E não foi, foi num sistema imperial e com as suas variações de extensão do braço romano. Você tem uma cultura diferente, uma forma de ver o mundo diferente. Então, isso afasta a mensagem. Eu acho que a gente está muito privilegiado no século XXI, porque a quantidade de informações que nós temos hoje sobre o século I d.C. é muito maior do que alguém do século X, do século XV, do século XV, do século XVII teve. Então, as traduções feitas no século XVI, no século XVII e tudo mais, eles trabalhavam com as informações que tinham. Não tinha arqueologia, não tinha a história no sentido moderno como temos hoje. Ou seja, então desconhecia-se muita coisa. Por mais que estavam mais próximos do ano I, mas estavam mais distantes no sentido do conhecimento e da ciência. Então, o que se sabe hoje, a partir das ciências, da história, da arqueologia e das muitas descobertas, dá ao tradutor, se ele for um pesquisador aprofundado e sério nesse sentido, dá a ele uma quantidade de informações muito grande a respeito daquela mensagem que foi transmitida ao Coríntio, ao Romano ou àquela comunidade mateana que recebeu aquela mensagem. Ou seja, então hoje é possível ter uma mensagem mais acurada do que nos séculos anteriores. Só que aí a gente esbarra com uma tradição. Então, ou seja, como é que você pode, no caso do meio evangélico, como é que você pode questionar a tradução Almeida? Ela é considerada até inspirada por muitas pessoas. Então, como é que você vai dizer que o tradutor errou? Quem é você para dizer que ele errou? Então, essas questões todas a gente enfrenta porque tem aquela tendência de achar que quanto mais no passado, mais perto estava, mais saberes tinham. E não é bem assim. Eu também acho que tem uma outra dimensão da pergunta que você fez. Porque talvez a preocupação seja, com tantos manuscritos, com tantas cópias, será que a mensagem não acabou se perdendo? Na verdade, ter muitas cópias, nós falamos dois números aqui. Eu falei 2.500 e ele falou 5.000. A razão é porque eu estou considerando os códices e os manuscritos. Mas se você pegar os óstracos, os elecionários, os fragmentos, aí você tem até muito mais do que 5.000. Quanto mais temos termos de comparação, quanto mais manuscritos de um determinado texto da Antiguidade, melhor é. Por exemplo, Homero, nós temos da Ilíada 3, 4 manuscritos, todos eles bizantinos. Mateus, quando você encontra de boas cópias, pelo menos 77, é mais fácil você perceber quando um escriba cometeu os erros costumeiros. Quais são os erros costumeiros? Quando você tem um início igual no começo de uma frase e no começo da frase da linha abaixo, a gente chama isso de Homo Arcton. O mesmo início, aí o indivíduo pensa que já escreveu aquilo e aí omite, suprime. Isso se percebe muito bem quando você compara as cópias. Então, quanto mais cópias você tiver de um texto da Antiguidade, melhor. Porque a reconstituição no processo de cristianização é melhor. Para dizer um dado importante, talvez uma porcentagem muito ínfima de textos causam problemas doutrinários. Muito pequeno, muito pequena a porcentagem. A maior parte são problemas assim, um diz Cristo Jesus, outro diz Jesus Cristo. Um coloca um artigo, o outro não coloca o artigo. Então, não é muito... nós somos privilegiados, quem estuda a Bíblia é privilegiado pela farta documentação que temos. E eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, as colocações de vocês, é importantíssima. Para ajudar você, por exemplo, você que gosta de estudar a Bíblia, para te dizer o seguinte, não fique com uma única Bíblia. É bacana a gente poder estudar várias vezes, comparar, comparar textos, comparar versões, comparar autores. E você vai começar a perceber, poder perceber algumas dessas diferenças e aí se aprofundar cada vez mais e chegar a entender efetivamente aquele contexto. Uma sugestão também é ler comentários, mas comentários que o comentador traduza. Porque você tem comentários de comentadores que fazem a partir de uma tradução. Então, ele está comentando o tradutor. Mas existem comentadores que fazem... Primeiro eles traduzem o texto e depois eles comentam a partir do texto original. Esses são muito bons para que os nossos ouvintes e telespectadores possam comprar esse material e compor a sua biblioteca para a comparação sempre. É verdade, é verdade. Olha só, a gente está querendo falar e a gente já está falando sobre curiosidades bíblicas, porque na verdade a gente já está falando sobre isso. Mas só para puxar uma outra história, tem um ditado popular, não é nenhum ditado popular, mas tem um costume, que quando as pessoas dizem que querem fechar um acordo, dizer que uma coisa ali está valendo de verdade, a gente fala no fio do bigode. No fio do bigode. Não se fala muito no fio da barba, mas se fala no fio do bigode como sendo ali uma coisa de um pelo que ele vai ter uma importância. É muito aplicado a homens, mas eu, por exemplo, fecho muito acordo com o fio do bigode, sem dúvida nenhuma. Agora, é fato que isso vem de uma questão da Bíblia, porque lá no antigo Israel, quando alguém queria envergonhar um homem, cortava a barba dele? Sim, Israel, a Bíblia é completa de costume. Naquele tempo, quando a pessoa queria envergonhar uma pessoa de um rei ou outra pessoa, ela arrancava-lhe a barba e tornava-lhe impuro, porque a barba era a autoridade da pessoa, um judeu. Mas não é só esse costume que veio de Israel, não, da Bíblia, não. Tem um costume que dizia assim, que isso me custou os olhos da cara. Verdade. Isso é bíblico também? É bíblico. Isso é bíblico e era um costume dos sírios. Tem que provar. Sim. Os assírios, quando eles tomavam uma terra, eles pegavam e tinham que pagar o preço. O que era o preço? Primeiro, o rei que foi tomado se ajoelhar diante do rei assírio e, segundo, vazar os próprios olhos. Ou seja, o preço me custou os olhos da cara. Segundo Samuel, capítulo 10, conta a história da morte do rei Amonita e Davi, que era aliado desse rei, manda consoladores. E o filho do rei Amonita resolve, ele ouve os seus conselheiros e esse filho acaba entendendo que eles eram, na verdade, conspiradores e resolve vergonhá-los. O que ele faz? Ele corta a metade de suas vestes e corta a metade de sua barba e os manda da capital até a cidade em que Davi estava, que era Jerusalém. Eles não chegam em Jerusalém porque eles passam por esse caminho todo de opróbrio, de vergonha e acabam permanecendo na cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, Davi manda mensageiros para saber o que aconteceu e, mais tarde, há uma guerra entre os Amonitas e Davi por conta desse conflito. Então, a barba na antiguidade é sinônimo de que o indivíduo chegou à vida adulta e ele tem, por exemplo, a possibilidade de ser um guerreiro. Isso não só no mundo antigo Israel, também no mundo grego. Um homem berbe é um homem que ainda não está pleno para ser um guerreiro. O homem guerreiro, ele tem uma barba farta e essa barba demonstra a sua maturidade, né? Em grego é acmé, a sua capacidade de defender o seu povo e a sua cidade. Pois é, por isso que os homens, os meninos aí ficam super felizes quando começa a aparecer a barba, porque significa aí, né, que ele é um homenzinho, né, que ele é adulto e tal, essa coisa. Isso é muito, muito interessante. Por que que Deus era considerado matemático? Isso é verdade? Considerado matemático? É. Não sei, isso aí eu desconheço, porque Deus era considerado matemático. Eu acredito que seja, possa ser por causa da composição literária da Bíblia. Se você for avaliar a Bíblia de cima e embaixo, como eu falo, você vai ver que gira muito em torno do número 3, número 7. Sim, mas aí a questão, os números na Bíblia, eles têm um caráter pedagógico. Sim. E não meramente matemático, no sentido de medidas ou etc. Quando se fala o número, carrega o número uma carga de informações. Por exemplo, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, né, por que 5 pães e 2 peixes? Quanto dá 5 mais 2? 7. E quantos homens comem? Ou seja, na segunda, 4 mil, mas na primeira, 5 mil. Então, você tem esses números que carregam mensagens. E não assim, a matemática no sentido da equação do segundo grau, não nesse sentido, mas no sentido de mensagem. Respondendo a essa questão, há uma tradição veterotestamentária que a gente chama de Prista Schrift, em alemão. É a tradição sacerdotal. Ela é marcada por esquemas numéricos. O esquema numérico é a forma de guardar não só ritos, como tradições. E quando o texto, por exemplo, de Gênesis capítulo 1, apresenta um esquema numérico, e esse esquema numérico respeita o número 7, que é o ciclo da agricultura, porque o ciclo é lunar que implanta e colhe, planta e colhe pensando no ciclo da lua, porque tem lua para plantar, tem lua para colher. E isso também se repete na tradição de Jeremias, quando Jeremias apresenta a construção do templo e tem um conjunto de medidas. Também quando Deus dá um conjunto de medidas para Noé. E essas medidas para a construção da arca, depois tem uma medida também para a construção do tabernáculo e outra medida para a construção do templo. E como essas medidas são medidas que têm uma certa simetria, tem uma lógica interna. Quem lê acaba atribuindo a Deus essa capacidade matemática e que, na verdade, é uma maneira de... Expressão idiomática. De expressar como as coisas têm uma certa ordem que é importante para o rito. Geralmente, sacerdotes ou aqueles que cuidam de ritos respeitam calendários, respeitam medidas, respeitam algumas normas para o culto. Então, nesse ambiente cúltico, o número é importante. E ultimamente foi até feito um livro, né, Michael Drozny, acerca do código da Bíblia, né, a respeito de código e variações numéricas que correspondem ao texto bíblico na qual ele nos informa isso. E até de eventos, né? Aí já seria do lado profético, né? Bacana. E aí, isso também é legal para a gente não entender o seguinte. Aí a gente vai querer achar que Deus é matemático e que a regra é matemática, né? E vai dizer assim, tá bom, olha, só vou te perdoar setenta vezes, sete vezes, tá legal? Mais do que isso, não, porque nem Deus permite que a gente perdoe mais do que isso. Esse é o problema da matemática aí nessa área, né? Perde-se a essência do ensino. É verdade. A gente vai ter que entender que os números são usados como referenciais, né? Como forma de expressão, mas jamais... Já pensou se Deus fosse matemático com a gente? Nós estávamos fritos. Realmente é uma expressão, é igual o texto que vocês acabaram de falar, ele corresponde a Caim. Caim, ele vai para uma terra chamada Nod, que significa andarilho ou vagabundo, para ser vagabundo. Lá, ele tem um filho chamado Enoque, dá o nome da cidade Enoque, tem um filho chamado Eirade, Meljael, Metuzael, tem o último da geração dele, que é Lameque, isso é importante. Lameque tem duas mulheres, Ada e Zilá, Ada tem Jubal e Jabal, Zilá tem Tubalcaim e Namá. E ele fala bem assim, o último da geração dele fala bem assim, matei um homem por tentar ferir-me. Aí assim, Caim será vingado sete vezes, mas eu, Lameque, será vingado setenta vezes sete. E lá na frente, em Mateus 18, Jesus, ele é abordado por uma pergunta, eu devo perdoar meu irmão sete vezes? Isso se referindo a Caim. Aquilo que ele falou lá. Aí ele falou, não, até o último da geração dele, você tem que perdoar setenta vezes sete. Pois é, então é uma medida de referência, não, né? Um carro pelo matemático aí, pá, para a gente se fechar em relação a isso. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo, entendeu? Passa muito rápido. E aí eu vou para o intervalo, queria voltar, tem gente querendo perguntar para vocês o seguinte, Gênesis é uma narrativa pontual do que aconteceu no início da criação ou ela é uma história que já era tradicional no meio do povo antigo? Essa é uma questão. E também, aquela outra que eu falei lá no início, os preguiçosos vão acabar pobres, isso está na Bíblia? E a Bíblia também condena quem dorme até tarde? Será verdade aí para o pessoal que gosta de ser que nem o Gerfield? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Isso aí, né, gente? A gente começa a fazer o programa e tem tanta coisa que é uma doideira. E a gente fica com vontade aqui de duas horas de programa. Eu vou, antes das minhas perguntas, eu vou retornar aqui com o Leonardo, porque ele está dizendo assim, olha, eu quero terminar aquela história do quarto. Então termina a história do quarto. Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora, né? Quarto, igual eu falei no começo aqui, significa aliar no hebraico. Significa erguer, subir, até levantar, né? E nesse quarto, que ficava na parte superior, era onde se recebia pessoas importantes, só recebia pessoas importantes em Israel. E nesse quarto era o rupar. O que é o rupar? Era onde o casal tinha o seu primeiro momento de intimidade, recém-casados. Aí quando nós trazemos para uma interpretação, como o nosso professor disse desde o começo, não para agora, contemporânea, mas voltados para aquela época, nós entendemos que entrar no quarto é o quê? Se elevar. Porque você vai ter intimidade com alguém especial. É isso. É muito mais importante e é muito mais profundo. Desde o que nós estamos girando aqui, desde o começo, é a questão do empobrecimento. Algumas traduções, elas geram o empobrecimento da Bíblia Sagrada. Verdade. É sempre essa questão do empobrecimento e também da gente entender que Deus, ele fala conosco, e a gente sabe que a Bíblia é a palavra dele, ele fala conosco de uma forma sempre plena, de uma forma que é para ser entendida. Eu gosto de dizer de uma forma conceitual, né? Não é de uma forma literal, mas de uma forma conceitual, onde você precisa entender o que ele está te dizendo. E a gente consegue entender muito mais quando a gente tem intimidade com ele, quando a gente estuda a palavra, quando a gente sabe a forma de Deus falar, né? O maior erro de interpretação que eu vejo em relação à cultura, é em relação à parábola das dez virgens. Eu vejo pessoas atribuírem a igreja ali, ali não tem nada de igreja. Sei que vai gerar um pouco de polêmica, porque essa é a tradução mútua, né? Todos. Não é igreja, não tem igreja. As virgens seriam as damas de honra no casamento judaico, seria que acompanhava. Ali não faz citação de noiva. E ali também há uma citação que faz assim, as duas dormiram. E isso é uma profecia do Antigo Testamento, Isaías 29, versículo 10, que eis que porém Israel num sono profundo. Então, ali fala de Israel. As dez, sempre quando tu fala dez, está referendo aos dez mandamentos, seiscentos e três leis, seis, mais um, mais três, dez. Está falando quando se dividiu, o reino dividido, né? As dez tribos. Então, sempre se refere. A única diferença ali, é porque as duas tinham lâmpada. Aí nós queremos espiritualizar demais a tradução. Queremos colocar lâmpada como bênção do Espírito Santo, mas não é. Lâmpada na Bíblia é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, as duas tinham palavra. Israel sempre teve Bíblia. A única coisa que Israel não teve é o azeite. Quem é o azeite? Jesus. Jesus, ele foi prensado num lugar chamado Geth Shemani. Geth é uma prensa, é uma rocha que prensa. Shemani é o azeite. Então, quem é o próprio azeite que estava lá? Jesus. Então, vai ter um Israel, uma parte dele, prudente, que vai pregar Jesus Cristo. Lâmpadas acesas. Então, é esse tipo de coisa. Lâmpadas acesas e Jesus, a própria lâmpada luz para os caminhos, né? Que nos orienta e que nos guia em toda a nossa vida de verdade. E aí, Gênesis? Gênesis. Gênesis é um livro que, não só Gênesis, mas também provérbios. Há muitos livros da Bíblia que são influenciados, literariamente, pela literatura do... A gente chama de Crescente Fértil, o Antigo Oriente Próximo. Não é a única narrativa, Gênesis, que tem não só criação, como também dilúvio. E no Meliche, Epopédio e Gamesh, textos anteriores à Bíblia, que falam de assuntos análogos. Isso não quer dizer que o conteúdo da Bíblia é desqualificado. Porque o fato de retomar essas histórias, que todo mundo conhecia, e recontá-las, é para colocar Deus no seu devido lugar. Gênesis, capítulo 1, quando vai falar da criação e fala dos luminários, não fala sol e lua. Exatamente para não mencionar as divindades astrais, que eram babilônicas, por exemplo. Então, a ideia ali é uma ideia de afirmar que o Deus de Israel é o Deus que, na verdade, conduz o fio da história do seu povo com soberania. E o faz assumindo o protagonismo das histórias que eles já conheciam. Isso não invalida. Isso permite, por exemplo, se a gente fizer o exercício hoje, de entender, por exemplo, as nossas histórias, nossas próprias histórias, e recontá-las, histórias essas que não são, às vezes, as pessoas não enxergam o Deus delas, recontá-las enxergando a vontade, a presença e o designio divino. É uma forma de crente de falar da história. Aí, quando a gente encontra uma referência no Antigo Oriente Próximo, na literatura do Antigo Oriente Próximo, isso não é para entender que a Bíblia é uma grande cópia. A Bíblia não é uma cópia. A Bíblia, na verdade, ela é um livro do mundo, no sentido de que ela fala para uma realidade tangível. As pessoas comem, bebem, se casam e têm vida. E se a Bíblia não falasse da vida humana, da vida cotidiana, a Bíblia seria um livro do quê? Para falar da dimensão celeste apenas, sem nenhuma relação, seria um livro que não falaria a nós. Então, como pega essas literaturas, é um livro que acaba falando para o homem daquele tempo, das explicações, quando eles são confrontados, mas o meu Deus fez isso, isso e isso, eles contam. Não, mas na minha história, na história do jeito que eu conto, Deus, o Deus Iaveu, o Deus da minha salvação fez isso, isso e aquilo. E é isso aí, a Bíblia é um livro que ele traz as mensagens para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Não é uma coisa teórica só para a gente aprender, é uma coisa para a gente aprender e para praticar. Por isso que Deus é tão conceitual, porque é isso aí, é para a gente poder botar em prática, né? E fazer acontecer de verdade. E aí, essa questão, dormir até tarde é condenado pela Bíblia, é isso mesmo? Eu acho que dormir até tarde depende da hora que você foi dormir no dia anterior, né? Se você foi dormir duas horas da manhã, é compreensível que você possa dormir um pouco mais. Agora, se você vai dormir sete horas da manhã e acorda sete horas da noite e acorda dez horas da manhã do outro dia, aí alguma coisa patológica está acontecendo, né? É claro que as atividades são inerentes ao ser humano, né? Eles precisam trabalhar. O sono é restaurador. Ele não é o fim em si mesmo, né? Ele é um instrumento que o nosso corpo utiliza para se recuperar e voltar às atividades. As atividades são as principais do ser humano, tanto que a carga são dois terços, né? Do ponto de vista, assim, medicinal, são dois terços acordados e um terço dormindo, né? Em média. Por quê? Porque o ponto mais importante é estar acordado. Então, o sono a gente tem que usar para restaurar. Agora, se a pessoa usa o sono como um fim em si mesmo, aí realmente vai acontecer o que você falou. Vai ficar pobre, não vai ter amizade, vai ficar doente e etc, etc. Isso faz parte da tradição de provérbios. Provérbios tem um conjunto de narrativas de um campo narrativo que a gente chama de machal. Machal são os textos de sabedoria. É uma raiz polissêmica, tem vários sentidos. Então, a figura do sábio, do Raham, que traz a Rokmah, que é a sabedoria, a figura do sábio, apresenta as dicas práticas para que o indivíduo consiga viver de forma a otimizar os seus esforços. Então, dentro da tradição de provérbios, há alguns provérbios dedicados à questão do trabalho. E uma das temáticas dos provérbios dedicados ao trabalho é a questão do trabalhar e não dormir até tarde, de não ser como preguiçoso, mas ser como a formiga. Isso não está só nos livros de sabedoria, porque na visão contrária disso, lá no Salmo 127, vai dizer, se o senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. O trabalho da construção da cidade, que é típico do período em que Jerusalém está sendo edificada. Se o senhor não guardar a cidade, envolve-se a sentinela, o trabalho da proteção. E no último será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente grandeastes, a seus amados Deus o dá enquanto dormem. Então, qual é a referência do trabalho? Dormir tarde, acordar antes do sol nascer e saber que Deus dá o pão enquanto a gente ainda dorme. Ele é o provedor. E é impressionante, porque atualmente, todos os especialistas vêm destacando o sono como algo absolutamente importante, para a reposição das energias, para a recomposição da nossa saúde, como sendo aquele momento onde, na verdade, o teu organismo reprocessa tudo e te prepara novamente para uma nova jornada, para um novo momento. Então, a gente, às vezes, fala de uma forma mais brincalhona, mas está aí. É, inclusive, num livro de sabedoria, provérbios, que vai chamar a atenção para isso. E a ciência está hoje, mais do que nunca, mostrando a importância, efetivamente, dessa questão e de um sono reparador. Eu só quero destacar rapidamente que a tradição escatológica do Novo Testamento, que fala do fim dos tempos, apresenta a necessidade da vigília. Ou seja, quando a coisa é urgente, a questão é uma questão urgente, premente, aí é necessário não dormir, porque o ladrão vem à noite, então é preciso vigiar. Então, perceba que a Bíblia, ela não é cristalizada num único conselho. Ela consegue dar mobilidade de acordo com a demanda. Se é a questão da expectativa de algum evento, você fica em vigília. Se é a questão do trabalho cotidiano, você descansa para fazer o trabalho bem. É lógico. E, na verdade, a questão da vigília não anula o sono, né? Porque, inclusive, se você tem que vigiar, você tem que vigiar e talvez ter substituto, porque ninguém vai conseguir ficar, por exemplo, uma semana o tempo todo acordado vigiando. Vai dormir e não vai vigiar, vai bobear e vai perder ali o seu... Mas, às vezes, é prejudicial, né? Pode ser prejudicial. Por quê? Por quê? O que pode ser prejudicial? O sono. O sono. Por quê? Quando? Quando? Quando isso aqui. Deixa eu ler o texto. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Antigamente, o fogo do altar não poderia se apagar. E havia um revezamento com os sacerdotes para manter ele aceso. Só que alguns cochilavam, dormiam. Chegava o ladrão da noite, que era como se fosse um espetor, com uma tocha na mão, ele colocava fogo nas vestes. Imediatamente, ele já acordava e tirava as vestes. Ele ficava nu. Por isso, o ladrão da noite, por isso que tinha que vigiar. E, às vezes, o sono... Pois é, mas se você não dorme direito, aí você começa a ficar sonhando. Até lá, os amigos que estavam acompanhando Jesus lá no monte, deram uma cochilada. Em vez de ficar lá com Jesus, eles deram uma cochilada. Mas não é desse sono que a gente está falando. A gente está falando do sono, a importância do sono. O sono é importante para nós. Você tem que dormir, dormir o tempo certo e acordar no tempo certo. A Bíblia é muito sábia e ela diz o equilíbrio de tudo. Nem dormir, nem ficar acordado o tempo todo. Vigiar e orar, dorme, fica acordado. Tem o seu contexto correto dessa história. Vamos para o intervalo de novo, gente. Já é o nosso último intervalo. Vamos lá. Pois é, gente. Olha, tem muita pergunta, né? A gente não consegue fazer todas. Eu estou fazendo aqui uma escolha de Sofia, né? Para a gente, como última pergunta para vocês. Mas a Bíblia, ela narra onde é que está escrito a queda de Lúcifer? Eu posso responder? Pode, vai. Para mim, o texto de Ezequiel é bem claro. Alguns falaciosos dizem que não está se referindo à queda de Lúcifer. Primeiro, nós temos que categorizar Lúcifer. Isaías fala estrela da manhã, né? Lúcifer é uma palavra do latim. Significa estrela, primeira estrela. Quando nós acordamos, Celeste, nós vemos o Sol aparecendo, a Lua indo e mora, e uma única estrela. Só que ela não é uma estrela. Os judeus pensavam que era uma estrela, mas é Vênus. O nome deles seria Vênus. E ali narra totalmente a história de um ser caído. Ezequiel 28. E fala assim, na multiplicação do teu comércio. O comércio ali é recular no hebraico. Recular significa fofoca. A multiplicação da fofoca dele, houve um convencimento daqueles seres, dos anjos. Interessante que quando nós analisamos o texto mais profundamente, nós vemos que há uma contagem de pedras preciosas. Se nós formos contar, porque às vezes nós só vemos e não contamos, tem só nove pedras. Sendo que o sacerdote tinha doze, Nova Jerusalém também tem doze, e ele estava faltando três. Estava faltando sabe qual? Ametista, que significa não intoxicar, que era usado para não intoxicar. Ágata, que significa bondoso, ele perdeu a bondade. E Jacinto, que veio do grego, Iaquintós, Ai de mim, fazendo uma lembrança de Isaías. Isaías, ele ficou temeroso a adentrar no trono, no recinto, no seio de Deus. Já quando morreu o rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor. Uzias foi totalmente diferente. Ele adentrou, passou pelas duas portas e entrou lá e queimou o incenso. Pegou lepra. É a mesma coisa de Lúcifer, né? É, Merson? Bem, eu acho então que faço parte do grupo dos falaciosos. Porque não encontro na Bíblia essa narrativa. O que eu encontro em Ezequiel e Isaías é uma aplicação dela, porque ela existe, não na Bíblia. Quem conhece o livro de Enoque, é lá que está essa narrativa de queda de Lúcifer e o seu arregimento dos anjos e tal, e ser expulso do céu. É lá que está nisso, que está essa narrativa. Nos livros Ezequiel e Isaías é feita uma aplicação ao rei, né? E, por exemplo, ele diz, você que debilitava as nações. Bem, segundo Enoque, Lúcifer vai fazer a revolta antes do homem ser criado. É um período anterior. E como é que ele vai seduzir as nações? Ou seja, é claro que está se aplicando ao rei que está na figura do homem que quer ser maior do que Deus. Então, o que você tem em Ezequiel e Isaías é uma aplicação a um homem. É claro que é provável que essa narrativa esteja no consciente, porque ela está lá em Enoque, né? E Enoque é um livro começando a ser produzido no século 3, 2 antes de Cristo, né? É um pseudoepígrafo, não foi escrito pelo Enoque, né? Lá de Noé, na época de Noé. Então, ela está ali. Mas na Bíblia mesmo não existe essa narrativa. Existem pinceladas sobre ela. É interessante quando ele fala que no ar, eu encontro um versículo que diz assim, tu eras querubim ungido da guarda. Eu não encontro um rei que seja querubim, né? Então, assim, mesmo numa forma... Porque isso aí é uma forma, é um método judaico de interpretação. De interpretação. Existem quatro formas. O primeiro é o peixato, que é o modo literal. O segundo é o remes, que é a tipologia. Pode ser aplicada. O terceiro é o drástico, que é uma interpretação, uma concordância. E o último é o sódio, que seria isso aí. O texto está lá e você, talvez, a olho nu, você não encontra. E eu não posso cair no erro de comparar um piseudo epígrafo, piseudo do grego falso, escrito, com um escrito bíblico. Eu não vou colocar na mesma balança e na mesma medida um texto de Enoque com esse texto. Porque Enoque erra quando ele fala do capítulo 6 de Gênesis, de Bereshit. Quando ele fala que ali são anjos. Porque se você for olhar no original, a etimologia da palavra é poderoso príncipe. Não tem nada a ver com anjo. E vai desmitificar o texto do Novo Testamento de Mateus 22, versículo 30. É isso aí. A gente aqui não cria polêmica, a gente apresenta opiniões, né? E a gente tem aqui opiniões diferentes. E isso é muito bom, porque provoca você a buscar na palavra de Deus um aprofundamento maior, estudar a Bíblia e entender de maneira mais específica essa questão, não é mesmo? Essa questão, tu está incomodada aí? Quer falar alguma coisa? Rápida? Eu quero depois me despedir. Rápido, então, agora. Manda um abraço para Hudson, meu amigo, meu aluno. E para a Igreja Bastida de Juari, que hoje ora por mim. É o dia de oração da igreja por minha família. E o pessoal da Igreja Bastida de Palavra de Vida do Recreio, que vai se encontrar lá em casa logo mais. Eita, coisa boa. Vai ser uma grande alegria. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí. E já estamos nessa fase, despedindo, porque o programa acabou. Sua palavra de despedida. Eu queria mandar um abraço para todos do Ministério Gileade, lá do Barro Industrial. Meu pastor, Geraldão, Geraldo Ferreira. Grande amigo, né? Dessa cara. Bacana. E para minha esposa, meu filho recém-chegado, Miguel Arcanjo. Só que é Miguel Sebastião, não é Arcanjo. E meu filho Leonardo, também, lá do Estado do Espírito Santo. A todo o Estado do Espírito Santo. Meus alunos do Instituto Teológico Logos, né? Isso aí. Muito obrigada pela sua presença também aqui conosco, Inésson. É um prazer participar e discutir e falar aquilo que cremos, aquilo que pesquisamos, aquilo que estudamos, expor as opiniões. É, o tempo realmente é muito curto para a gente aprofundar e o que a gente tem apenas é a ponta do iceberg. Isso aí. Né? Existe um grande iceberg por baixo, né? E que é fruto de muita pesquisa e estudo, né? E, às vezes, esse grande iceberg não pode aparecer, não dá tempo de aparecer. É, não. Aqui não tem como. Uma pontinha. É verdade. Mas o importante é que vejam a pontinha e se interesse em conhecer o grande iceberg. É essa a nossa provocação aqui no Cabeça Pra Cima sempre. A gente quer provocar reflexão, a gente quer levantar os temas, jamais esgotá-los. Levantar os temas para que o nosso telespectador, ele vá, estude, busque e efetivamente cresça, né? Cresça, inclusive, no aprendizado da palavra de Deus. Muitíssimo obrigada mais uma vez a cada um de vocês. Obrigada a você também que participou conosco. E a Amanda Rodrigues canta pra gente encerrando o programa de hoje. Paz. Paz. Senhor, eu confesso Nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso Depois de todas as promessas que me fez Eu aqui ainda Tive coragem de dar Os meus ouvidos a duvidar E ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Mude! Tente mudar! Cabeça pra cima Eu sei quem é que nunca falhou